Bom, vamos então falar de negócios. As lojas Marisa podem receber quase 250 milhões de reais após anunciar que vai emitir novas ações para aumentar o capital. Nosso comentarista de business, Bruno Meyer, está aqui com a gente, traz mais informações. Bruno, conta pra gente o que a rede vai fazer com esse dinheiro. Bom dia, Kalina. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. As lojas Marisa, uma conhecida marca de vestuário e moda íntima feminina, quer fortalecer, aumentar o capital da empresa no pós-pandemia. Segundo o comunicado, a estratégia leva em conta um período mais desafiador à frente com expectativa de pressão da inflação e alta de juros que se estenderá em 2022. E não só pode afetar o público-alvo e as vendas, como os custos da companhia. Como é que vai funcionar essa emissão de novas ações? A operação será privada, ou seja, só feita aos atuais investidores. Não terá nada público. Quem quiser terá um desconto de 15% abaixo do fechamento de sexta-feira. O objetivo é levantar 250 milhões de reais. Apesar da retomada das lojas físicas, a operação das lojas Marisa segue no vermelho e a empresa tem enfrentado o desafio de se reinventar há tempos. As ações da Marisa acumulam uma desvalorização este ano de mais de 40%, com a empresa valendo cerca de 1 bilhão de reais. Mas a decisão da família Goldfarb, que tem 57,2% do controle, de capitalizar o negócio animou o mercado nesta segunda-feira. A família anunciou que vai injetar 89,9 milhões no caixa da empresa. As ações com a decisão dos Goldfarb dispararam 15,75% a R$ 4,19. Agora, Bruno, por acaso houve mudança no público da loja nos últimos tempos para que houvesse essa desaceleração? Kalina, é curioso. O perfil do público-alvo da Marisa mudou radicalmente desde março de 2020 por uma mudança de hábito das pessoas. Os trajes e acessórios do escritório deram lugar a roupas mais confortáveis. Sapatos de salto alto, por exemplo, praticamente pararam de vender na pandemia com uma queda de 55% nas vendas. Já as vendas de calças de malha cresceram três vezes e o volume de pijamas duplicou. De acordo com o Marcelo Pimentel, CEO das lojas Marisa, as lingeries, que representavam 25% das vendas, aumentaram por conta especialmente de um site focado em peças íntimas. Agora, um dos objetivos é modernizar as lojas e abrir mais unidades em shoppings. É um tipo de loja que apresenta atualmente bons resultados. Obrigada, Bruno Meyer, pelas informações. Até.